Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça na graça, na graça, na graça de Deus Estamos aqui com o nosso jogador da aviação, Vinícius, camisa 99 Vinícius, como é que foi o jogo hoje pra você? Foi um jogo bem pegado, a gente veio com a proposta de conseguir classificação Graças a Deus a gente conseguiu e agora se preparar pro mata-mata E qual que é a sensação, Vinícius, de ter jogado e essa expectativa de passar pras quartas de final E vocês passaram, estão felizes? Claro, claro, nosso primeiro objetivo era passar de fase e agora a gente veio com o objetivo de ser campeão Apesar dos jogos bem pegados fisicamente, mas a gente conseguiu sair com a vitória E agora se preparar e vamos rumo ao título E você fez um gol hoje, né Vinícius? Como é que foi o seu gol? Fala pra gente um pouquinho Foi uma jogada de contra-ataque, o Cauãzinho jogou a bola pra trás e cheguei chutando E foi o segundo gol, a gente conseguiu a vitória aí, sem tomar gol também, o que é bem importante Tá bom, deixa uma mensagem de fé pros jogadores, pras pessoas que vão estar te assistindo nessa entrevista Queria que todo mundo aí agradecer a todos que compareceram A todos que estão assistindo também, que estão comparecendo Tá sendo um campeonato muito bem organizado por todo mundo E agora que Deus abençoe a todos e vamos rumo ao título Isso aí Vinícius, tá bom? Deus abençoe vocês, boa sorte E vamos pra próxima fase Pode vir, pode vir, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça de Deus C Roberto E vai começar E vão se ver, que é de graça, de graça, na graça, na graça, na graça, na graça, na graça